Sente só o que preparamos pra você no Vroom. Este aqui é o Citroën DS5, francês que eu vou te apresentar neste domingo. Tem mais, EcoSport com câmbio robotizado e EcoSport com tração nas quatro. O verão está chegando e é bom se preparar pra enfrentar o calor. E no teste, o Bravo Dual Lodge. Vamos ver se o câmbio robotizado melhorou. Domingo, oito e meia da manhã.